Estou apaixonada De qual gosto mais Estou apaixonada por todos, por todos, por todos Não posso escolher um só Porque não sei de qual gosto mais Esta vez vai ser perfeito Eu não posso me dar mal O menino me balança Que romântico será Um eu gosto porque é forte Me faz sentir protegida Um eu gosto por ser doce Porque fala coisas lindas Por ser alto Por ser fraco Um porquê dançar também Tenho tanto amor em jogo Que não sei Não sei Estou apaixonada por todos, por todos, por todos Não posso escolher um só Porque não sei de qual gosto mais Estou apaixonada por todos, por todos, por todos Não posso escolher um só Porque não sei de qual gosto mais Esta vez vai ser perfeito O menino é tão direito É um príncipe de contos Eu não posso me enganar Mas aquele é super forte Mas aquele é super forte E me satisfaz em tudo Um que tem cabelo curto E o outro é cabeludo Por ser tímido Por ser louco Gosto de contos Gosto de contos Um pelos ou Tenho tanto amor em jogo Que não sei Não sei Não sei Tenho tanto amor em jogo Que não sei Não sei Não sei Gosto de todos Gosto de todos